Opa, Gustavo aqui e agora a gente vai falar mais um tutorial, mais um passo a passo de como você aplicar a parte de montagem de composição quando você utiliza uma outra base e quer adicionar no seu e-custo, no software, nos seus orçamentos você tem que seguir um passo a passo bem simples, bem intuitivo, mas que é importante ter um vídeo explicando então vou compartilhar aqui minha tela, aqui a gente está na página inicial onde você tem aí já todos os tutoriais lembrando que cada etapa aqui a gente tem o nosso tutorial e aqui, como você pode ter reparado, tem aqui dois novos, três na verdade, novos ícones aqui de pesquisar composições adicionar composição, pesquisar insumo e adicionar, antigamente a gente tinha só o pesquisar aqui composições e insumos agora a gente tem o adicionar também e unidades de medidas para quando você não tem a unidade de medidas no caso você está fazendo e a gente não tem aqui pré-configurado no e-custo, você pode adicionar uma unidade de medidas então a gente vai passar aqui em todas essas partes para você não ter dúvida então você quer adicionar, eu tenho aqui uma composição, a composição de preços aqui no caso é da TCPO eu peguei lá da TCPO como um exemplo aqui para a gente, você pode estar utilizando qualquer outra composição e vou inserir aqui então a armadura de aço, de CA50 para estrutura de concreto então só para lembrar, se você não sabe o que é uma composição, se você não está muito acostumado é bom lembrar que, porque eu vou começar aqui pelo insumo, o que acontece? se você tem uma composição, ela vai ter a descrição aqui em cima, uma descrição dizendo qual que é a composição no caso eu estou falando aqui sobre o aço, então necessariamente ela tem que ter essa estrutura o aço CA50, vamos supor, de 10 milímetros, é um exemplo só, pessoal aí eu colocaria aqui assim e ela teria a descrição para fazer a composição, no caso essa seria a descrição, teria a unidade aqui em quilo teria que fazer bonitinho, a unidade em quilo e tal e aqui o valor unitário e tudo mais, 10 reais o quilo, um exemplo então essa seria a composição central, a principal para fazer essa composição, se você não entende muito de composição você precisa ter aqui dentro vários tipos vários insumos que vai contemplar então para fazer a armadura, que seria a armadura, CA50 você precisa do aço, você precisa do armador, você precisa do ajudante de armador você precisa do arame recosido, então tudo isso aqui a gente vai inserir agora porque isso aqui na verdade é os insumos, então a gente tem aqui uma relação de insumos, que seria o que é necessário de material e mão de obra insumos de materiais e mão de obra, mão de obra, equipamentos o que tiver dentro da sua composição, então tudo aqui dentro, equipamentos tudo que tiver aqui dentro vai ser necessário para a execução dessa composição então por isso que eu começo aqui no adicionar insumo então tem aqui adicionar insumo, eu vou criar primeiro todos esses insumos e depois a gente vai criar a nossa composição central que aí eu busco dentro dessa composição aqui eu vou buscar os insumos que eu criei para montar a minha composição basicamente é isso, que seria aqui no caso aqui para ficar mais claro, isso aqui é a composição que eu estou pegando como exemplo isso aqui é a composição central que eu falei lá, seria até mais fácil ter utilizado esse exemplo e aqui tem os insumos que a gente vai adicionar primeiro todos os insumos estão aqui, o preço, o coeficiente, a unidade a gente vai fazer junto, então só dando uma introdução do que a gente vai fazer e depois no próximo passo a gente vai adicionar também uma composição a partir da SINAP é possível você buscar aqui no eCustos uma composição, um insumo da SINAP e dentro da composição central lá, você não precisar criar esses insumos você pode buscar direto já da SINAP e utilizar como referência também é possível fazer aqui no eCustos, isso é bem legal eu vou mostrar as duas maneiras então começando aqui pela primeira, eu vou criar então você vem aqui do lado direito você vai, em vez de pesquisar, você vem já em adicionar insumo direto ele vai aparecer aqui em identificação, então a identificação do meu primeiro insumo é que eu vou colocar o ajudante de armador, vou pegar, vou buscar aqui pelo código vou copiar e vou colar lá o código, quero usar o mesmo da TCPO que é o exemplo que a gente pegou aqui o ajudante de armador, vou copiar aqui também colocar lá com uma descrição, a mesma descrição o tipo, mão de obra, aqui você seleciona o tipo, mão de obra a unidade lá vai ser horas e o valor, qual que é o valor que está lá? aqui ó, 6,88, preço unitário se você vir um pouquinho mais para o lado, ele vai ter aqui 6,88, tá? então, 6,88 aí aqui você pode colocar ou não você pode colocar os dois, né? que se você não tiver aí a questão da parte se é desonerado ou não desonerado vou colocar o mesmo valor para os dois, que não tem muita necessidade aqui, aí eu clico em avançar né, depois, ele já me dá aqui os valores por estado o que acontece com isso daqui? Você não precisa fazer nada aqui não precisa salvar, não precisa fazer nada caso você tenha um valor para um estado você já quer fazer, aqui no caso o mesmo insumo para vários estados então, o valor aqui do armador para o estado de São Paulo pode ser 6,88 que é a referência que eu peguei aqui, ó, na Sinap referência a São Paulo mas se você já quer fazer para São Paulo para qualquer outro estado, você já consegue nessa janela aqui, trabalhar com isso, tá? se você não quiser é só partir para o novo insumo aqui insumo aqui novamente e já ir no de baixo, né? vou pegar aqui já o próximo insumo da composição, tá? então vou fazer aqui completinho esse passo a passo para você não ter dúvida então peguei aqui o armador o armador também é mão de obra a unidade é hora também e o valor que muda, né? 8,37 8,37 8,37 vou avançar mesma coisa clique em novo insumo não vou mudar de estado para estado vai ser o mesmo valor aqui no caso de todos os estados depois dá para mostrar isso lá no... já estou pegando aqui já a descrição do próximo, do espaçador dá para mostrar essa questão dos estados quando eu for buscar em relação a SINAP, tá? eu já vou mostrar aquele exemplo ali na prática espaçador é um material então eu vou pegar aqui material é unidade, né? eu sei que é unidade unidade e o valor unitário dele está aqui, ó classificação está aqui se você quiser seguir a mesma está aqui, ó material, mate, material MOD, mão de obra e H é equipamentos, tá? então material, unidade aqui 0,30 centavos 0,30 0,30 avanço vou inserir um novo insumo que é aqui no caso já o aço então é bem rápido bem simples aqui de fazer no caso eu estou montando uma composição inteira aqui, né? podia pegar um exemplo só mas eu quero mostrar como que é rápido aqui e fácil fazer a sua própria composição, tá? é material e aquilo aqui no caso a parte do aço o valor 4,46 avanço vou criar um novo insumo o arame pegar a descrição também então praticamente aqui estou copiando a mesma composição, né? material arame também em quilo, né? geralmente preço 11,05 11,05 avanço avanço novo insumo e o último aqui é de equipamentos tem esse outro essa outra esse outro código aqui, né? ele já tem aqui na frente dizendo que é equipamentos vou buscar aqui também copiar colar lá é equipamentos e aqui, ó a gente devia ter feito antes ele tem uma unidade que eu não tenho aqui, ó hprod de hora produtiva não tenho até legal não ter pra gente usar, né? ah, eu já adicionei tá aqui, ó hprod mas se você não tiver você pode vir aqui no caso unidades de medidas depois eu refaço essa composição mas você vem aqui unidades de medidas e coloca, né? adicionar unidade no caso aqui eu tenho mas você vem aqui adicionar unidade aí você poderia colocar h vou colocar aqui hprod2 só pra gente saber, né? hora produtiva 2 aí você salva salvou já fiz isso com hora produtiva que a gente usou deve ter usado em alguma outra aí você vai adicionar adicionar insumo, né? fim em composição tá errado adicionar insumo lá ela não vai ter salvado, né? os insumos que eu fiz aqui não vai ter salvo essa dobradinha então eu vou ter que pegar de novo aqui aqui, ó vou adicionar vou dar um pesquisar aqui, ó pesquisar insumos só pra gente ver os que a gente já adicionou então os que a gente já adicionou ele vai filtrar aqui ajudante arame, ó geralmente salva automático todos os orçamentos quando você tá lá executando na parte de orçamento aqui se você sair pela metade ele não salva então não salvou automático, tá? então você tem que criar um novo mesmo adicionar insumo vamos criar novamente que eu saí na metade pra mostrar aquela parte ali da unidade de medida, né? então vamos colocar aqui o código a descrição novamente, né? dobradura e aqui ele contém pra NTCPO uma dobradura elétrica, né? difícil você ver isso aqui em obras principalmente pequenas, né? esse tipo de insumo aqui só uma observação aí aqui, ó embaixo os unidades e personalidades ó, eu criei o 2, né? eu vou usar o de cima mas eu criei o 2 só criei o 2 pra te mostrar como que faz essa parte, tá? 19 e 34 19 e 34 19 e 34 avanço pronto aqui agora já criamos então todos os insumos, tá? todos os insumos necessários pra gente montar a nossa composição, tá? ele tá um pouquinho lento que eu tô gravando a tela tá gravando um monte de coisa conexão que também não tá muito legal hoje mas como você tá acostumado já a usar no seu seu dia a dia o software é bem rápido, né? não tem esses esses problemas aí agora o que a gente vai fazer? a gente criou então toda essa parte aqui de insumos, né? toda essa parte aqui de insumos, ó a gente já criou juntos aqui né? coloquei dentro do e-custo isso aqui agora eu preciso criar o que? a composição em si, né? que é a composição mestra, vamos dizer assim né? ela que vai utilizar os insumos, né? ela que você vai buscar lá no orçamento ela que vai aparecer lá, né? lógico que você entrar dentro dela essa composição que a gente tá criando nova você vai ter toda a estrutura do insumo mas pra fazer isso no e-custo você vem aqui agora adicionar composição vai pedir pra identificar a composição vou usar a mesma estrutura lá da TCPO tem um código aqui dela aí já muda, né? já muda pra SER aqui de serviço, né? que é um serviço, né? quando ela passa a ser uma composição ela tá fazendo uma composição de algum serviço a partir de insumo ela é material mão de obra, né? tudo que contempla um serviço por isso que eles colocam até essa descrição como SER ajuda a hora de bater o olho você vê que SER é uma composição de serviço até pra se tiver uma composição dentro de outra composição, tá? então peguei a mesma nomenclatura aqui a classe você pode colocar ou não, tá? aí vai depender muito como eu sei que é armadura, tá? dentro de fundações que eu vou usar lá no orçamento eu coloco aqui classificação fundação e estrutura pra depois facilitar na hora de você pesquisar dentro das suas composições próprias, tá? aí aqui eu sei que é armaduras então eu vou pôr armaduras a unidade eu sei que é quilo e a referência eu vou pôr que é São Paulo, tá? feito isso, avança se não quiser colocar dá pra avançar sem colocar, tá? mas é legal colocar pra organizar pra você conseguir estruturar depois aí eu venho aqui e adicionar insumos que é o que a gente fez até agora criou todos os insumos mas você não vai adicionar um por um você vai adicionar todos então eu vou adicionar insumos você pode já estou pesquisando aqui pela própria você podia pesquisar pela Sinap referência padrão Estado de São Paulo vou filtrar e ele já vai encontrar todos que a gente acabou de adicionar eu vou selecionar todos já vou selecionar selecionando todos aqui então selecionou todos eles o coeficiente está aqui 014 008 tudo aqui o coeficiente de produção nessa coluna aqui vou até dar um zoom aqui pra você ver está aqui coeficiente de produtividade essa coluna E aqui então eu preciso agora inserir pra dar os mesmos valores aqui multiplicando pelo valor que a gente já pegou eu preciso colocar essa produtividade aqui tanto que eu preciso de cada insumo pra aquela composição então eu já anotei aqui do lado é claro já fiz aqui uma colinha pra gente ganhar tempo já peguei aquelas composições e vou agora só digitar aqui cada uma então ajudante eu tenho 014 aqui a parte de armador eu tenho 008 espaçador é 0264 aço é 1.1 1.1 quilo que ele já está contemplando aqui então 10% de perda por isso que é 1.1 a TCPO já está fazendo isso 0,025 para a área AME e 0,06 horas de dobradora para ferro fiz o coeficiente já está os preços aqui vou dar um confirmar pronto apareceu aqui então sucesso adicionou então fez aqui a parte da composição já configuramos aqui então essa parte se você quiser ir por estado também na composição tem a opção você consegue mudar aqui cada estado no caso que a gente não vai fazer mas o próximo passo seria então utilizar essa composição própria no seu orçamento você pode vir aqui em meus orçamentos que você estaria utilizando no seu abrir aqui uma qualquer para a gente editar um orçamento aqui qualquer ir em fundações aqui também vou adicionar o serviço que a gente acabou de criar ah mas antes se você estiver utilizando já que um orçamento já configurado você já configurou que é SINAP é importante você vir aqui no caso aqui não ia ter se ia ter só a parte de SINAP você tem que vir aqui e adicionar base de dados aqui nesse botão então você adiciona porque no caso se você fez um orçamento só que a SINAP não utilizou sua base você vai ter que adicionar aqui agora a base para ele buscar a composição que a gente acabou de criar então aqui agora eu estou usando a SINAP e a base própria você pode mudar essa configuração o BDI aqui a hora que você quiser então eu venho aqui em orçamento agora sim eu vou conseguir achar pesquiso aqui a parte de fundações vou colocar então da minha da parte da minha da minha composição própria venho aqui em adicionar composições não quero da SINAP quero da base própria já vou dar um filtrar ele vai buscar lá a armadura então 806 o valor a hora que eu venho aqui 806 o BDI está zerado leis sociais zerado aqui 806 já vem e seleciono aqui ele vai vir aqui para o lado aí é normal você já está acostumado a fazer isso vou mudar aqui a quantidade para 30 e já vou adicionar ao orçamento o sucesso já está aqui base própria referência o mesmo código lá do TCPO a descrição a unidade a quantidade o valor unitário então já fez bonitinho aqui no orçamento então feito isso você já sabe agora adicionar as suas próprias composições agora eu vou fazer a partir da SINAP vou criar uma composição já buscando lá os insumos da SINAP para a gente encerrar esse tutorial então poderia ser aqui um código qualquer estou usando um teste aqui para a composição utilizando a SINAP só para a gente claro que não vai ser isso o nome do serviço como eu falei você pode avançar aqui ele deixa você avançar aqui um pouco mas é legal para a gente ter uma ideia de estrutura você pode vir aqui agora selecionar a composição de aço também aqui quilo referência eu vou por São Paulo que aí ele vai calcular automático os outros estados então avanço aqui vou adicionar um insumo só que aí ao invés de ser base própria eu vou buscar da SINAP então eu venho aqui e pesquiso aço CA50 então vou usar de 10 milímetros aqui com exemplo então selecionei ele já vai dar aqui eu já consigo o coeficiente lá a gente usou 1.1 usaria o mesmo 1.1 e dou um confirmar aí ele já adicionou aqui posso adicionar outro insumo como armador para fazer essa composição o ajudante também se eu quiser e aí coloco o coeficiente que eu quero vou colocar 0.14 pode ser 0.14 pode ser qualquer um 0.08 aí vai depender de como você está estruturando o que eu estou fazendo eu estou usando a SINAP como referência então ele já me deu aqui como se eu estivesse montando a composição de armadura no caso aqui teria que ser armadura do mesmo fórmula armadura CA50 10 milímetros utilizando a SINAP então aqui eu já venho para configuração configurou e a hora que eu vou para valores aqui do lado ele já me dá de cada estado no caso para São Paulo ele está buscando o que eu fiz aqui agora 667 667 mas de todos os outros estados ele já vê as diferenças automáticas calcula isso recalcula para mim e me informa em relação a diferença que está lá pré já estabelecida na referência que você usou no caso que a gente utilizou São Paulo então ele pegaria essa referência na configuração aqui na hora que você adiciona um insumo e mostra aqui a referência estou usando a SINAP e aí você vê a própria referência que ele já vê aqui 7 de 2019 ele já vai fazer esse cálculo automático de cada estado isso é bem legal se você estiver utilizando um parâmetro e quiser já recalcular essa diferença o software faz isso para você automático então no caso que agora era só a gente ir no orçamento de novo e buscar lá essa composição novo orçamento não meus orçamentos que você vem aqui agora e busca então essa que a gente acabou de criar a partir da SINAP adicionar composição base própria então pesquisar e lá está aqui armadura CA 10 minutos utilizando a SINAP já mesma forma temos aí então as duas criadas uma de uma forma já utilizando a outra base e uma utilizando a SINAP como referência aqui o código certinho ainda padrão utilizando a SINAP então está aqui as duas composições como você pode trabalhar no dia a dia e adicionando as suas próprias também espero que você tenha gostado desse tutorial um forte abraço e qualquer dúvida entre em contato com a gente um abração e aí